Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy, e eu tô muito empolgado porque essa é a primeira vez que eu tô abrindo o novo pacote de jogo pra The Sims 4, que se chama Aventuras na Selva. E antes de qualquer coisa, eu já queria aproveitar e agradecer ao pessoal da EA Games por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo pra que a gente pudesse descobrir todas essas novidades juntos antes do lançamento, que vai ser amanhã, dia 27 de fevereiro. Como o nome desse pacote de jogo já diz, a temática vai ser toda exploração, encontrar artefatos, templos, vai ter perigos no meio, vai ter insetos que podem matar os nossos Sims ou deixar eles doentes, vai ter caveira, como vocês já devem ter visto no trailer também. Então vamos ler aqui com calma o textinho de introdução que vai nos explicar melhor cada uma dessas coisas. Aventure-se em Selva Dourada. Selva Dourada é esse novo mundo que eles criaram, onde vai ser toda essa temática de aventura e exploração. Seus Sims podem experimentar comidas tradicionais, dançar músicas novas, praticar costumes nativos e comprar decorações autênticas. Vista seus Sims com a moda local, desde trajes cheios de estampas coloridas a roupas adequadas para a selva. Porque se eles vão fazer alguma aventura, eles têm que estar vestidos de acordo, então eu tô bem curioso pra ver o que vai ter no caso desse novo pacote de jogo. Descubra um templo escondido. Aventure-se nos misteriosos cômodos, onde os Sims podem encontrar relíquias valiosas e grandes tesouros da perdição. Faça seus Sims visitarem novamente para experimentar novos desafios e descobrir tesouros e armadilhas diferentes. Ou seja, toda aventura vai ter um risco, pessoal. Coisas ruins podem acontecer com os nossos Sims durante essa exploração. Explore a selva. Os Sims vestem trajes para a caminhada e se preparam para o perigo na jornada pela selva, revelando lagos escondidos, locais com artefatos antigos e ruínas. Cuidado com os perigos naturais e obstáculos de abelhas mortais e aranhas peçonhentas. Como eu falei, vai ter insetos perigosos que podem acabar com a aventura do nosso Sims. E colecione artefatos antigos. Os Sims podem escavar e examinar esses objetos preciosos mais de perto na mesa de arqueologia e determinar sua qualidade. Mas cuidado com os falsos. Ou seja, aqui os Sims já estão explorando uma coisa, mas eles podem encontrar coisas ruins que eles vão analisar nessa mesinha aqui atrás. Se vai ser verdadeiro, se vai ser uma ruína de fato e tudo mais. Aqui é o centro comercial de Selva Dourada, onde as pessoas estão mostrando os artefatos e toda essa parada away aí. Esse pacote de jogo, pessoal, eu estou especialmente empolgado, porque eu acho que ele vai cair perfeitamente na série do desafio do Naufrag. Mas sem mais delongas, eu vou botar aqui um jogo novo, porque primeiro vamos ver tudo o que veio de novidade no CAS. O CAS, pra quem não sabe, pessoal, é o modo de criar o Sim. Eu vou começar com essa menina aqui. Eu vou filtrar tudo o que veio só desse novo pacote de jogo. Então eu vou vir aqui. Pacotes Aventuras na Selva. Quatro cabelos novos. Esse aqui... Deixa eu tirar os acessórios dela, só pra vocês não confundirem. Esse aqui que é um rabinho de cabelo bem pequeno atrás, mas que ele é com as pontas de outra cor. Como é que é o nome desse negócio? É o ombre o nome que fala? Não sei se... Olha só que bonito esse. E esse aqui também, que atrás é uma cor diferente da frente. Aqui eu acho que é uma outra variação. É, aqui é o cabelo inteiro da mesma cor, ou seja, é o mesmo corte, mas com duas variações de cores. Esse aqui é colorido mais aqui nas partes de baixo. Tem esse aqui que a gente viu bastante no trailer, que é com essa faixa pra segurar o cabelo pra trás, pra que a pessoa consiga se concentrar na exploração que ela tá fazendo, eu imagino. E mais uma variação da mesma faixa. Então, na verdade, dois cabelos novos, com cores e variações de cada coisa. Pra mulher, né? Depois a gente vai ver pros caras. Deixa eu deixar ela assim. Acho que assim ela tá bonita. Vamos deixar assim. Vamos ver se de chapéu veio alguma coisa. De chapéu eu acho que veio sim. Óbvio, de chapéu, dois chapéus de exploradora. Sério, tá muito legal isso. Queria um desses na vida real pra gravar o vídeo agora, por sinal. Também com suas respectivas cores. Esse aqui não é tão de explorador, assim. Mas esse aqui é bem de ir pro meio do mato, desbravar, achar templos e correr de caveiras. Porque é bem... quase Indiana Jones, assim. Esse aqui. Vamos deixar ele marronzinho, assim. De acessórios. De acessórios não veio nada novo. E de maquiagem também não veio nada novo. É, ok. Então a parte de acessórios e cabelo foi. Vamos para a parte das roupas agora. Deixa eu tirar tudo que ela tá usando pra gente ver só as novidades dos itens novos. Ok. Nesse novo pacote de jogos vieram oito novas partes de cima. Que são... todas vão ser bem estampadas e coloridas, como já falava na descrição. Porque essa temática de salvadorada, como... acho que é meio como se fosse um México misturado com peru e essas coisas assim. Então tem muita cor, que é da parte cultural deles. Essa aqui é uma blusa bem decotada. Eu não sei se alguém vai pro meio do mato assim, mas... Pra celebrar na cidade, mas... Que lindo esse! Olha isso! Cara, tá muito bonito essa... essa parte de cima aqui. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Essa aqui também tem os bordadinhos floridos em cima. Essa aqui é mais uma blusa decotada, meio... qualquer coisa, assim. Essa aqui que é pra ir... pra explorar mesmo. Tem colete com muitos bolsos e tudo mais. Essa aqui que eu também achei muito bonita, que tem a manga meio bufante, assim. É bem tradicional, eu acho, essas cores. Isso que eu achei bem legal, assim. Ficou bem com cara cultural, assim, essas roupas novas. Essa aqui que também serve pra explorar o mato, eu acho. Porque... com esses botões aqui, até parece uma coisa de exploradora. E essa última que é pra exploradora sensual. Exploradora que quer ir pro mato, mas não quer deixar de lado a sensualidade. Dá um nozinho na... na blusa pra ir seduzindo pro meio do mato. Isso foi a parte de cima. Eu vou deixar essa aqui até agora, que foi minha favorita. Vamos ver a parte de baixo, o que veio. Quatro novas partes. Essa saia, que também é super tradicional. E aqui dá pra ver direitinho, que é essa cultura meio peruana, mexicana, tá? Eu achei muito bonita as cores e tudo mais. Essa aqui é o quê? Um shortinho. Eu acho que tem um parecido já no jogo básico. Um cinto, que é um lacinho. Uma calça. Bah, essa calça aqui tá linda. Essa calça tá muito bonita. Como você sabe, eu sempre gosto de colocar essas calças dobradas nos meus cinzas. Então essa calça foi uma boa adição. E eu vi que tem um detalhe no bolso colorido, dependendo da cor, que eu achei bem fofo também. E essa aqui, que é a calça que a Lara Croft usaria. Tem ali o bolsinho pra botar a bússola. E sei lá o que que ela vai precisar pra explorar esse mato gigantesco que tá pela frente dela. Vamos botar uma roupa bem de exploradora, só pra gente ver como ficaria o conjunto, assim. Vamos ver aqui se vem algum óculos ou alguma coisa nova. Sim, temos pulseiras novas. Que parece um monte de coisa que ela foi encontrando nas ruínas e colocando no braço. Que é fofo, mas eu vou deixar sem, porque eu acho que não combina com essa roupa. E uma legging. Deixa eu tirar a calça só pra gente ver. Que também tem essa temática bem colorida e peruana. Asteca, sei lá. Enfim, isso aí. Eu vou deixar sem a legging também. Cara, minha exploradora é com cara de aventureira mesmo. Cadê ela aqui? Pronto. De acessórios a gente acabou de ver. Sapatos, então. Eu imagino que também veio coisa nova. Veio um sapato novo, que é perfeito pra exploradora ir lá pro meio do mato explorar e ver o que que tem em contratempos e tal. Agora vamos ver a parte de corpo inteiro, que geralmente tem as roupas mais legais. Vamos ver o que que tem aqui. Duas coisas novas, pessoal. Esse vestido... Ai, deixa eu tirar essa legging aí. Pronto. Esse vestido também bem colorido, com essas flores, essa temática mexicana. E esse aqui que é o vestido de exploradora moderna. Tem um cintinho, tem um decote e tudo mais. Eu achei bem bonito isso também. E com a botinha e o chapéu. Ficou bem bonitinho. Vamos ver o que que veio pros homens agora. Vamos ver primeiro os cabelos. Deixa eu tirar esse bigode dele aqui. Depois a gente vê se veio alguma coisa nova. Mas ok, vamos lá. Cabelo pros caras. Quatro cabelos também. Esse aqui que é bem parecido com o feminino. Não sei nem se não é exatamente igual. Com a faixa no cabelo. E a mesma variação dele, com a faixa mudando só a estampa e tudo mais. Esse aqui que tá bem bonito. É um cabelo meio cachado, meio choice van, meio alguma coisa. Que tá bem bonito esse cabelo. Achei bem bonito mesmo. E esse aqui que é o mesmo de com o rabinho de cavalo. Com uma cor um pouquinho diferente e tudo mais. Vou deixar esse aqui que foi meu favorito até agora. De barba. Não sei se veio alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Nada de novo de barba. De chapéu os mesmos dois. Eu vou deixar ele sem chapéu, já que a menina a gente deixou com chapéu. E de acessórios, nada de novo. Vamos para a roupa. Deixa eu tirar tudo aqui primeiro, pessoal. Pronto. E tirar o chinelo também. E a musiquinha que tá tocando no fundo já é nova também, hein. Tá. Essa aqui... Essa aqui tá bem bonita, hein. É um colete. Isso aqui eu imagino que eles vão usar na cidade. Quando eles vão mostrar o que eles encontraram de relíquias. Ou quando eles vão comerciar, tipo, vender essas coisas e tudo mais. Aqui é o de colete pra ir pro mato de novo. Pra não passar frio, imagino. Não sei. Isso aqui deve ser térmico com os bolsos e tudo mais. Esse aqui que é um cardigan. Que tem umas lhamas. Então... Sério? Que coisa mais fofa. Olha bem. Tá bem peruano mesmo isso aqui. Achei muito bonito. Essa aqui que é uma camisa bem de aventureiro também. Com esses botões e tudo mais. Que também tá bem bonita. Eu tô achando bem bonita as coisas. Essas estão estampadas e eu não curto muito. Mas as coisas mais básicas... Olha essa que fofa. Mas as coisas mais básicas eu tô achando bem bonitas. Dessa coleção. Desse pacote de jogo. E aqui é um canguru meio aberto. Canguru não que não tem capuz, né. Mas um moletom aberto. Também com essa estampa de lhama. Com essas coisas meio maya, azteca. Enfim. Deixa eu botar essa roupa aqui. Vamos ver a parte de baixo que veio. Quatro calças novas. Uma calça meio normal, assim. A única coisa que lá no pé ela tem é aquele negócio que tu puxa, que prende. Deve ser pra, sei lá, não entrar água ou ficar pra dentro da bota. Uma calça mais larga que tem um cinto em cima. Ok, que é normal. Essa calça aqui que é a mesma feminina que eu gostei bastante. Porque eu gosto dessas calças que o corte é mais curto. E essa aqui que é a calça de explorador real oficial com o bolsinho e tudo mais. Deixa eu botar a parte de cima também de explorador pra gente ver como fica o look completo. E de sapato eu imagino com a mesma bota. Exatamente. A mesma bota. Vamos ver então agora de corpo inteiro. Ah, acessório não veio nada. Não. Corpo inteiro. Nenhum corpo inteiro de homem. Tudo bem. Não veio nenhuma roupa de corpo inteiro pra homem, pessoal. Então isso aqui é o máximo de exploração que o nosso... Que vai ter de visual por enquanto. Que não tem nenhuma roupa prontinha de corpo inteiro pra cara. Vamos ver se pra criança veio alguma coisa. Mas imagino que seja só variação do que a gente já viu. Vamos ver aqui. De cabelo, imagino que sejam os mesmos cabelos. Não veio nenhum cabelo pra criança, pessoal. O chapéu veio... Ó! Isso aqui é muito fofo. Uma toca de lhama. Ai, meu Deus. Isso aqui tá fofo demais. Vamos deixar essa aqui. Tá? Acessório não veio nada. De minha caixa também não veio nada. Vamos ver de roupa se vem alguma novidade, gente. Uma camiseta que parece quase de time de futebol, assim. Isso aqui que também é um cardigan com... Uma estampa de passarinho e essas coisas que tá bonitinho. Vamos deixar essa aqui, eu acho. Nada a ver a toca com a parte de baixo, mas tudo bem. De parte de baixo não veio nada novo, pessoal. Não veio nenhuma calça, não veio nada. De corpo inteiro também não veio nada. De acessórios não veio nada. De sapato e de sapato não veio nada para meninas. Mas tudo bem. Vamos botar... Vamos deixar assim, então. Vamos ver o que de menino veio novo. Deixa eu tirar só essas coisas que a gente tá usando pra gente não confundir. Deixa eu ver o cabelo, se veio alguma novidade. Nenhum cabelo novo também. Parte de cima... Essa aqui que é uma versão mini lá daquele cardigan com a camiseta que eu mostrei embaixo. Um cardigan não, isso aqui é um... Qual é o nome? Um colete. E a camiseta de time de futebol, de novo. De corpo inteiro não veio nada. Parte de baixo não veio nada. Acessório não veio nada. E de sapato não veio nada. Pra criança veio pouca coisa, pessoal. Vamos ver se veio alguma inspiração nova, alguma coisa. De conhecimento veio aqui, ó. Estudiosa de arqueologia. Essa sim quer entender arqueologia. Vamos colocar. Que é a grande aspiração da vida dela. E eu acho que é só isso, pessoal, que veio de novidade. Deixa eu ver se é algum traço aqui. Uma coisa nova. Mas imagino que não. É, pessoal, não veio nada. Veio só essa grande nova aspiração aí. Antes de ir pros objetos, eu vou mostrar como é Selva Dourada pra vocês. Ela fica aqui na mesma área que Granite Falls. Que é aquele mundo que veio com o retiro ao ar livre. Então é um mundo que as pessoas vão pra lá. Mas elas provavelmente não vão morar. Mas também se quiser dar. Esse aqui é o ícone. Aparece uma relíquia ali. Não sei o que é aquilo ali. Vamos ver. Eu já vi na live que esse... Olha que mapa mais lindo. Esse mapa é muito lindo. Aqui tem um museu de arqueologia do Dr. Jonas Sim. Aqui tem uma... Esconderijo da colina. Que é como se fosse um hotel. Lembrando que nesses mundos o Sim não mora. Ele paga por dia que ele quer ficar nesse mundo. Então aqui tem essas hospedagens. Aqui tem um bar que se chama Cantina El Arbon del Jaguar. No espanhol. Se chama Maravilha. Aqui tem mais um parque. Que é Trilha de Belomícia. Aqui tem Estação de Campo de Belomícia. Que também é mais um hotel. Um pouco mais caro dessa vez. E aqui tem mais um hotel ainda. Que se chama Bangolô da Selva. Você só vê que tem esses pontos de interrogação no mapa. Porque aqui é a selva. Onde os Sims vão para explorar. E aí o textinho é... A selva está cheia de paisagens incríveis. E perigos ocultos. Aventureiros corajosos podem explorar as ruínas dos antigos homiscãs. Sims habilidosos. Ou que tenham equipamentos do mercado. Se deram bem aqui. Ou seja, pode comprar coisas na cidade que vão te ajudar nessa aventura no meio da selva. Aqui é o templo. Onde a gente vai descobrir os segredos do templo. Então, exploradores determinados que abram caminho pela selva densa. Podem descobrir locais isolados. Em que tesouros raros podem ser encontrados. As lendas locais descrevem um templo que se rearranja sozinho. Escondido nas profundezas das ruínas de Homiscã. Essa parte de gameplay eu não vou mostrar nesse vídeo. Porque a gente vai explorar tudo isso no desafio do Náufrago. Porque agora a Lara e o Leonardo vão sair da ilha. E eles vão parar aqui em Selva Dourada. Para explorar toda essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Combinado? Então pessoal, com esse vídeo eu queria mostrar o que veio de novo no CAS. E dar uma geral desse mundo maravilhoso que é a Selva Dourada. Hoje ainda vai sair mais um vídeo mostrando todos os novos objetos do modo de construção. Então vai ter todos os pisos, cadeiras, enfim. Tudo que veio de novidade no modo de construção. Com esse novo pacote de jogo que é Aventuras na Selva. Vai sair hoje ainda, então fiquem ligados que logo mais já vai sair ele. Muito obrigado por terem assistido. Pessoal, me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram do que vocês estão vendo até agora. Eu tô bem empolgado. Acho que vai ser bem legal. E mais uma vez, obrigado EA Games por ter me enviado uma cópia antecipada. E eu vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.